Faleceu aos 102 anos nesta quarta-feira, dia 13 de março de 2024, o almirante francês Philippe-Henri Xavier Antoine de Gaulle, o filho mais velho de Charles de Gaulle, o primeiro presidente da 5ª República Francesa. O almirante de Gaulle era aluno na École Naval, quando a França foi invadida em 1940. Fugiu para o Reino Unido declarando fidelidade à França livre e juntou-se às forças navais francesas livres. Durante a Segunda Guerra Mundial, combateu na campanha do Canal da Mancha e na Batalha do Atlântico, reformou-se da Marinha Francesa em 1982 e entrou para a política, tendo sido senador por Paris até 2004.